Olá, o Informe SP traz agora outras notícias para você. Primeira-dama do Estado, Cristiane Freitas, foi homenageada aqui na Lespe pelo trabalho desenvolvido à frente do Fundo Social de São Paulo. Olha, esse evento contou com a presença do governador Taciso de Freitas e diversos parlamentares. O colar de honra ao mérito legislativo é a mais alta honraria conferida pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Foi criado em 2015 e é concedido a pessoas que tenham atuado de maneira a contribuir para o desenvolvimento social, cultural e econômico do nosso Estado. Eu estou muito alegre e honrada com essa homenagem e eu quero estender essa homenagem aos verdadeiros responsáveis pelos projetos acontecerem, que é o meu pessoal, os colaboradores, o meu time do Fundo Social. Então é um prazer receber e eu estendo isso a eles também. A deputada Dani Alonso, do PL, foi a proponente da sessão solene, que contou também com a presença do presidente da Lespe, André do Prado. Um dia memorável, a gente diz, né? Nós estamos muito felizes de poder receber a nossa primeira-dama aqui na nossa casa, junto com o nosso governador. Nós sabemos que ela tem sido um destaque como primeira-dama, uma mulher que tem feito diferença, não apenas para o nosso Estado, mas sido uma referência para o nosso Brasil. Nós sabemos que para que um homem tenha excelência no seu trabalho, nós acreditamos muito que a importância da mulher faz muita diferença. Uma honra muito grande para nós da Assembleia Legislativa, hoje, né? Dar o colar de honra ao mérito à nossa primeira-dama do Estado, Cristiana de Freitas. O colar esse foi proposto pela nossa deputada Dani Alonso, aprovado por todos os deputados da casa, onde nós vamos fazer essa homenagem, né? Reconhecer o excelente trabalho que a primeira-dama vem fazendo à frente do Estado, principalmente para aquelas pessoas que mais precisam. Mas mais do que o trabalho que ela desenvolve como primeira-dama do Estado. Por todo o histórico de vida dela, ao lado do governador, ajudando ele em todas as etapas da sua vida, né? Sendo um alicerce importante para que o governador pudesse desempenhar suas funções em cada cargo que ele ocupou durante a vida toda. Dizer que o colar de honra ao mérito legislativo, hoje, para a Cristiane de Freitas, vai representando os 645 municípios do Estado de São Paulo. Todos aqueles, Cristiane, que você tem atendido, todos aqueles que o Estado de São Paulo tem chegado até o fundo social, através do fundo social de solidariedade, levando na ponta, levando para aquele cidadão que precisa da presença do poder público. E o artigo 22 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, ele fala sobre a qualidade da atenção, a qualidade da prestação de serviços públicos. E o serviço social, ele tem fundamental importância, inclusive em momentos que nós temos passado em municípios com alto grau de vulnerabilidade. À frente do fundo social, a primeira-dama tem liderado campanhas de ajuda humanitária, como do litoral norte paulista, em 2023, e também em prol das vítimas do Rio Grande do Sul, campanha que já enviou mais de 2 mil toneladas de suprimentos ao povo gaúcho. Nós conseguimos já para São Sebastião mandar 500 toneladas, ajudamos com 1 milhão e 800 reais para ajuda, para compras de cobertores, para compras de cestas, e agora nós para o Rio Grande do Sul enviamos em média 10 carretas por dia para lá, nós chegamos a uns 2 mil toneladas, e ainda continuamos com essa ajuda, então estamos com carretas para serem enviadas para lá. Cristiane Freitas é natural de Parnamirim, Rio Grande do Norte. A primeira-dama é graduada em gestão pública e ao longo da vida profissional, atuou nas áreas administrativas e do comércio. É casada com o governador Tarcísio de Freitas há 26 anos, com quem tem dois filhos, Matheus e Letícia. É tudo para mim, é difícil falar, difícil falar dela, difícil falar o que a gente já construiu juntos, então eu devo tudo a ela, então estou muito feliz com essa homenagem, é um momento em que a gente se lembra de tudo que a gente passou, se lembra e eu me lembro em especial porque eu estou aqui, e se eu estou aqui eu devo a ela. Tudo que ela fez na vida do governador desde o início da sua jornada, da trajetória, ela vem fazendo hoje pelo nosso estado de São Paulo. Isso fica muito evidente, muito claro com todos os trabalhos. Assim que ela começou o seu trabalho como primeira-dama, ela já teve uma missão muito árdua em São Sebastião, e agora esse ano uma missão no Rio Grande do Sul, ou seja, ela está aqui para servir pessoas, independente de onde elas estejam, ela quer alcançar as pessoas. Emocionado com a homenagem à esposa, o governador destacou o importante trabalho da primeira-dama à frente do Fundo Social de Solidariedade. O fundo que é um importante instrumento de assistência social, de política de desenvolvimento social, que está muito focado na questão da superação da pobreza, na construção da porta de saída, na emancipação, na capacitação, e a gente assiste o trabalho do fundo com muita alegria, com entusiasmo. E uma coisa que me chama a atenção é pensar o que é moderno em termos de assistência social. Nós temos um fundo que foi criado em 68, que vem conquistando o seu espaço, fazendo a diferença. Mas eu vejo uma pessoa que está lidando com esse desafio a primeira vez, que está querendo aprender, que está focada nos desafios da primeira infância, que está focada nos desafios da superação da pobreza. E como é que a gente vai superar a pobreza? Superação da pobreza vem pela garantia de direitos sociais. Direitos sociais que têm que ser complementados àqueles programas de transferência de renda por meio da construção de uma porta de saída. E essa porta de saída vem pela capacitação, pelo treinamento, pela qualificação profissional. E esse tem sido um dos focos do Fundo Social de São Paulo. E quando eu vejo o Fundo Social, e quando eu vejo a crise hoje engajada nisso, eu sinto orgulho. A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, senhora Cristiane de Freitas. Só para lembrar a você que todo o nosso conteúdo está no canal da Rede Alespe e no YouTube. Até mais.